A plaqueta é um componente do sangue que, quando separado pela máquina de aférise, possui essa cor amarelada. A maior necessidade dela é por pacientes com leucemia e em tratamento quimioterápico. Nesses casos, podem ser necessárias até três bolsas de plaquetas por dia para o mesmo paciente. Para conseguir uma única dose, as plaquetas podem ser retiradas a partir de oito bolsas de sangue ou a partir de um só doador, que passe pelo procedimento da aférise. Enquanto a doação de sangue total dura no máximo 15 minutos, a doação de plaquetas pode demorar até uma hora e meia. A doação de plaquetas, embora seja mais demorada, pode ser feita mais vezes pelo doador. A mesma pessoa pode repetir o procedimento até quatro vezes no mês ou 24 vezes durante o ano. A recuperação das plaquetas é rápida e leva apenas três dias. Mesmo assim, o número de doadores é reduzido, principalmente os com sangue de fator negativo. Outra dificuldade para manter o estoque de plaquetas no EMOP é que o prazo de validade desse componente é bem menor. Uma das dificuldades em relação às plaquetas é que a validade das plaquetas, tanto das plaquetas por aférise ou das plaquetas obtidas por uma doação de sangue total, é de cinco dias, bem menor do que do concentrado de hemácias, que é de 42 dias. E do plasma, que o plasma dura um ano se devidamente congelado. Então, as plaquetas têm uma rotatividade muito grande. As plaquetas que não são utilizadas em cinco dias, elas têm que ser jogadas fora. E novas têm que ocupar o nosso estoque. Então, por isso que a gente está sempre precisando. O nosso maior hospital consumidor de plaquetas é o São Marcos, porque é um hospital que trata pacientes oncológicos. E esses são os que mais utilizam. Pacientes que estão em quimioterapia ou pacientes que estão com uma plasia de medula, em geral, pós-quimioterapia. A medula não consegue produzir as suas próprias plaquetas e eles precisam de plaquetas doadas para evitar ensangramentos e para tratar ensangramentos. Para quem faz a doação de plaquetas, a vontade de ajudar ainda mais faz com que volte sempre. Eu já fazia doação de sangue normal há muito tempo. E, certa vez, eu estava lá na sala de coleta. E a perpétua passou e perguntou se eu tinha interesse. Me explicou todo o procedimento, o quanto é importante a doação por as férias. E eu resolvi testar. Na outra doação, eu já vim por as férias e aí nunca mais deixei.